E aí galera, eu sou o Thiago Jolie de Itararé, interior de São Paulo. Eu vim aqui para agradecer a Pop Art Skins por esse lindo skin que eu comprei com eles. E super recomendo a loja, muito bacana, muito rápida a entrega, ótimo produto, ótima qualidade. Assim que possível eu vou comprar outras skins deles, tá indicado aí galera, um abraço.